O Evangelho vem para purificar aquilo que não prestava e coisas boas. Eu não tenho tempo para pregar, porque hoje atrasou um pouquinho, mas vamos lá. O Paulo disse, eu não me envergonho, sabe por quê? Porque o Paulo se gloria no Evangelho. Mas como que eu vou me gloriar em uma coisa que me traz enfermidade, que me traz ações, que me traz prisões, que me traz desconforto? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou me gloriar? Como é que eu vou gostar disso? Alguém gosta de ser chicoteado? O Evangelho que nós estamos vendo hoje é muito fácil de ver. O Evangelho que nós estamos anunciando hoje é muito fácil de anunciar. O Paulo dizia assim, se eu me gloriar esta glória, mesmo em prisões, mesmo em dificuldades, ele dizia assim, a glória é de Cristo. O que cabe a mim é proclamar. Então proclamar o Evangelho, Paulo estava dizendo assim, enfrentando as dificuldades, as prisões, enfrentando os naufrágios, por quê? Pelo Evangelho. Agora, há três tipos de pessoas na igreja. Aqueles que se envergonham do Evangelho. Você sabe, não vamos nem falar de Pai do Senhor, porque hoje é só paz, né? Antigamente era Pai do Senhor, parava, você apertava a mão, hoje a gente passa por alguns dentes, é hoje. Opa, tá muito porque tá difícil de identificar o verdadeiro cristão. Não vou nem tocar nessas coisas aqui, porque eu posso machucar, mas eu preciso dizer alguma coisa, que também nós não somos bobo da corte, e todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me vão ver. Já pensou eu estar aqui pregando de tênis e de bermuda? Vocês vão aceitar? Vocês vão dar glória a Deus? Já, né? Já? Dizem que pode. Só que nós estamos caminhando pra esse lado, se nós não botar o juiz no chão e orar, nós vamos sofrer as consequências da capoeira. Se nós não começarmos a ensinar os nossos filhos os caminhos que devem andar, se nós não ensinarmos as mulheres, as senhoras mais idosas, mais velhas, se os homens mais velhos na igreja vão ensinar os mais povos. Nós ouvimos o Gessian Cordeiro falar algo aqui, e ele falou uma verdade, mas também conflitou com alguém. Duas coisas que eu preciso fazer na igreja quando eu prego o Evangelho. Eu não devo me envergonhar de Ele? Porque quem se envergonha de o Evangelho é um escândalo se envergonhar de Cristo. A Bíblia diz que quem se envergonhar de Jesus aqui na terra, ele vai se envergonhar de Ele no céu. Aí vai chegar assim, ah, se envergonhou de mim lá. Chegou lá numa hora, no meio de um grupo lá, perguntaram se eu era o Evangelho, que fez igual o Pedro, não te conheço, que negou e foi embora. Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, hoje, tem pessoas que se envergonham de gritar a paz do Senhor, de dizer que é o Evangelho, se bem que o Evangelho hoje se tornou moda, né, a gente vê que tantas pessoas carentes de você parar na televisão e ver a maioria dos atletas hoje são evangélicos, graças a Deus que conheceu o Evangelho, bom isso. Mas, nós temos que entender, que a salvação é algo conquistado pelo meu coração puro. Eu não posso mudar as pessoas pelo modo que eles estão vivendo. Mas, o coração aflomozeia o rosto. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o coração está cheio, a boca fala. E se o coração está cheio de vaidades, o corpo vai estar cheio de vaidades. Bora? Família, pastor. Então, tem alguns crentes que são vergonha, que sem vergonha o Evangelho. Por quê? No trabalho, na escola, nas repartições públicas, nos amigos, nos parentes. Eu vou falar de uma pessoa que sempre fez a minha declaração de posto e quando eu chego lá sempre me convidou com o meu papai e o seu outro. Não é porque ela não está. Não vou fazer novo. Tem algumas companheiras que trabalham ali, mas se identificou sempre como cristão. E também eu falei no Lucas Neve Legrar que eu uma vez fui num banco com um determinado irmão, cliente no banco há muitos anos e ele chegou no gerente e me apresentou como pastor e aí muitos anos de cliente no banco e o gerente do banco não sabia que era cliente. Quando ele apresentou, ele perguntou você é cristão para o cliente? Sim, eu sou. E foi sabendo aquele dia que me apresentou como pastor. Então, nós temos que ter a oportunidade de quando falar que não importa para quem ele é. Não, mas é um gerente, é um médico. às vezes o médico está lá precisando de uma palavra e tem toda a solução para o teu problema físico, para o problema espiritual. Quem transforma e quem traz é só o poder de Deus. Tem um outro tipo de pessoas, as pessoas que se em vergonha do Evangelho, as pessoas que são vergonhas do Evangelho. Tem pessoas que são vergonhas do Evangelho, que não deveria nem dizer que são cristãos. E tem, que Jesus diz assim, naquele fim é o outro que tem o nome. E fazem sinais, fazem maravilhas, fazem prodígios, fazem os demônios, fazem... Mas como acontece isso? Em nome de Jesus as coisas acontecem. Mas tem pessoas que era bom que nem anunciassem que são evangélicas, que trazem desconforto, trazem escândalo, trazem problemas. E o Paulo dizia assim, eu não me envergonho. E nós não devemos se envergonhar. E nós devemos se envergonhar. Agora tem uma outra classe de pessoas da Igreja que são aqueles que não se envergonham, que são cristãos em qualquer circunstância da vida. O mar está revolto, ele está adorando ao Senhor. A tempestade está na sua vida, ele está adorando a Deus. A crise bateu. Romanos 8, 31 a seguir, 35, Bateu as dificuldades. Ele dizia, eu sou nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Porque o Evangelho que eu recebi do Senhor, eu preciso passar aos outros. De que maneira? Você prega o Evangelho falando, você prega o Evangelho calado, você prega o Evangelho andando, e você prega o Evangelho na tua maneira de agir. a gente conhece as pessoas que são cristãos quando vem uma reação, quando você vai de encontro a uma opinião dele e ele se levanta contra a sua vida. Você vai ver que é um cristão que ainda precisa passar pelo aquele crivo que passou o peito. Olhar, nós falamos da terça passada, olhar para Jesus e ter que encarar e assumir que três vezes ele negou Jesus e que Jesus estava ali para o perdoar. Eu quero dizer algo a você nessa noite. O Evangelho ele veio para transformar. O que o irmão Valdemir falou aqui, ele não falou que esse Evangelho é o que purifica, que liberta, que transforma, é esse mesmo. não tem um outro, não tem um outro método. Passou mais um culto da vitória, um culto da bênção, um culto da prosperidade e as pessoas vêm, porque, claro, mas eu quero dizer algo para você que o mesmo Evangelho que é pregado no culto da vitória é o mesmo Evangelho pregado no culto do ensino, é o mesmo Evangelho pregado no culto de domingo, é o mesmo Deus que liberta hoje, liberta amanhã e quando ele quer operar, ele não está engençado em qualquer culto, ele acha, ele opera. E hoje foi cantado um rimo que tem alguém que perseguiu tentando te devorar. Você nunca pense que você está livre do poder das serras. Você vai estar sempre cercado pelo anjo do Senhor, desde que você esteja aos pés da cruz. não saia dos pés da cruz. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser Evangelho. Seja crente. Aquele crente que uns tempos atrás dizia-se canela de fogo. Chamava-se murdo. Cadê aquele crente canela de fogo? Por que canela de fogo? Porque era um crente avivado, era um crente animado, era um crente saltado, era um crente que batia palma, era um crente que chorava para os tempos, era um crente que... Falaram em línguas estranhas, às vezes quando você vai em línguas já dá uma câmera no teu joio, fala mistério, é uma cura por câncer falar em línguas estranhas. Coisa que nós deveríamos falar todo dia. O crente que é batizado no Espírito Santo não pode, não pode amelior. não pode perder esse contato com ele. se esse evangelho é poder, é transformador, é curador, é sarador, e não está acontecendo alguma coisa na minha vida, na minha casa, é porque eu preciso morar em paz, eu preciso buscar em paz, eu preciso estar mais perto dele. irmão, não é a novela da Globo, não é o Paredão, não é o WhatsApp, não é o Facebook, não é o Instagram, não é essas coisas que te vai encher de graça, de poder, de um santo, de vitória. Quem vai te dar ânimo é o Espírito Santo. Amém, o Senhor é o muitíssimo só que me parece, meu irmão. Eu quero orar com a chuva, meu irmão. Eu preciso orar com você. Eu não tenho vergonha, diz Amor São Paulo, porque é poder para mim e para aqueles que ouvem. E ele diz assim, no versículo 14, diz assim, pois eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios, quanto a ignorantes. O Evangelho não tem classe de pessoas que não possam ser alcançados. O Evangelho é para toda aquele que crê. O Evangelho é para todo aquele que aceita, crê e crê que esta palavra pode ser transformada. E nós devemos buscar a Deus. Pastor, queremos uma igreja vivada, queremos. E isso não vem do pastor nos liga. Não. A igreja vivada não vem de mim. Jesus disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E onde é que está esse poder, pastor? Está aqui nesta noite. Está aqui. Tem gente que tem medo de dizer que o poder está aqui. Mas como ainda não estou sentindo? É porque você precisa se conectar com ele. O poder de Deus estará aqui. Amém? O poder de Deus está aqui. Mas ele pode me curar nesta noite? Pode. Ele pode me salvar nesta noite? Pode. que sim, ele pode. Porque para ele todas as coisas são possíveis. É preciso que você entenda que Deus é poderoso sobre todas as coisas. Já foi me antecedido aqui de legiões e demônios cuidava de um homem e grilhões não prendiam ele. mas Jesus com a sua presença fez com que os demônios saíssem. É o mesmo Jesus. Ele disse assim, todo o poder eu deixo a vocês. E se você precisa nesta noite, venha em frente. Eu quero orar por tua vida. E essa palavra nesta noite não é para as parentes da igreja, porque parentes não têm ouvidos. Quem tem ouvidos, ouço. Quem precisa, venha. que eu quero orar por tua vida nesta noite. O nome de Jesus enquanto nós adoramos o Senhor. Você vê pra frente o caminho.